O embate entre a América do Sul e a Europa foi forte ontem, por conta da Bola de Ouro. Eu não sei o resultado ainda porque eu tô gravando um vídeo antes, mas eu espero que o Vini Jr. tenha ganho. Mas o Bafafá foi grande porque falaram que ele não ia ganhar mais, o Rodri iria ganhar e convenhamos. O Rodri não mereceu a Bola de Ouro e espero que tenha ido pro Vini Jr. Mas por conta desse zum 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 todo, resolvi fazer um América do Sul por conta do Vini vs Europa por conta do Rodri. E assim ficou o time da Europa. 90 de ataque, 89 de meio campo e 87 de defesa. Ficou um time-maço, tá? Um time-maço. Os melhores por posição praticamente. Mbappé, Haaland, Foden, Odegaard, Bernardo Silva, Rodri, Theo Hernandes, Van Dijk, Dias, Arnold e Donnarumma. E aí você me pergunta, por que o De Bruyne e nem o Bellingham estão em titular? Eu tentei botar aqui, mas deu algum bug, ó. Não vai. Mas enfim, eles estão aqui e na hora da simulação provavelmente a CPU vai utilizar esses caras aí. Tem ainda Courtois, Rudger, Harry Kane, Kimmich, Leão, Rafa Leão no caso, De Bruyne e Bellingham eu já falei. Tem Barella, Salibá, Ulrice, Ter Stegen, Saka, que é muito bom jogador. Jota, Kivarinha, De Jong, Dembeleza, Nemos, Eala, Grimaldo. São vários bons jogadores. Quer dizer, excelentes, né? Os melhores da Europa. O time dos melhores da América do Sul ficou com 88 de ataque, 86 de meio campo e 84 de defesa. Um pouco abaixo dos europeus. E tem Vini Júnior, Lautaro Martínez e Rodrigo aqui na frente. Tem o Mike Alistair aqui, tem Bruno Guimarães, Valverde, Acunha, Gabriel, Marquinhos, Molina e Alisson. E aí tem o Julian Alvarez, Neymar, Rafinha, o Messi tá aqui também, Bremer, Araújo, Ederson, o Dibu Martínez, Dias, Depô, Zapata, Militão, Martinelli, Rincapié, de Balinha, Palácios e de Maria. Bom, vocês viram que quem dominou aqui foi Brasil e Argentina, tá? Tem alguns jogadores de outros países da América do Sul, mas a maioria é Brasil e Argentina, não tem jeito, né? Então os melhores da Europa estão aqui na La Liga junto com os melhores da América do Sul. Como eu falei pra vocês e mostrei os melhores da América do Sul no Real Madrid e os melhores da Europa no City. E eu estou aqui com o Getafe, não vou jogar, só vou simular, mas eu não quis estar no controle de nenhum desses dois times pra não ter interferência nenhuma. Eles vão participar, sim, da Champions League, tá? Os dois times estão aqui e eu estou curioso pra saber quem vai melhor na temporada. Você pode fazer até sua aposta agora, quem você acha que vai levar melhor? Os melhores da América do Sul ou os melhores da Europa? Chegamos na metade da temporada e eu tô curioso, hein? Meu Getafezinho tá ali sofrendo, mas ele não tem nada a ver com esse vídeo. Vamos ver agora... Ih, rapaz, para surpresa de muita gente, nem os melhores da América do Sul, nem da Europa estão bem. Quer dizer, eles estão bem, mas a gente esperava mais deles, porque o primeiro colocado é o Atlético de Madrid com 59 pontos. Tipo, é uma diferença de 10 pontos para os melhores da Europa, eles estão em terceiro com 49. Já os melhores da América do Sul estão com 1 ponto a menos, bem 48 na quarta posição. Por enquanto, decepção, tá? Vamos dar uma geral aqui, então. Copa da Espanha, os melhores da América do Sul já se foram, os melhores da Europa estão aqui na semifinal. Na UEFA Super Cup, pelo menos os melhores da América do Sul aqui levaram, né? Tudo bem que os melhores da Europa não participaram, porque é um jogo só uma final, mas tivemos um título para eles, pelo menos. Já na UEFA Champions League, estamos aqui na fase de pré-oitavas. Os melhores da Europa estão ali e vão jogar contra o Sparta Praga. Já os melhores da América do Sul passaram direto para as oitavas, fizeram uma excelente campanha aqui nessa fase de grupos. 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Tiveram 19 pontos, um a menos que a Juventus. Tá dando uma olhada aqui nos melhores jogadores da Europa, o Saka é o destaque, tem 17 gols e novas assistências, números incríveis. Depois vem Bernardo Silva, Mbappé, Barella, Van Dijk e outros. Já os melhores da América do Sul tem como destaque o Lautaro Martínez com 13 gols, depois vem Rafinha, Dias e outros. Na Champions League, o destaque também é o Saka dos melhores da Europa, com 5 gols. Já pelo lado dos melhores da América do Sul, o Depô e o Rafinha são os destaques com 4 gols cada. Na artilharia da Liga, é o jogador do Atlético de Madrid com 18 gols, mas o Saka tá bem ali, ó, aparecendo em segundo. Já olhando a assistência, é o cara do Atlético de Madrid, o Alexander, tá com 11 assistências, que isso, ele vai ser o melhor do mundo. E o Saka tá ali também bem em segundo. Na Champions League, o Watkins é o artilheiro com 9 gols e já na parte da assistência, temos o Hoffman aqui aparecendo com 5 assistências. Não aparece ninguém da América do Sul, nem da Europa. Fiquei chocado, pensei que esses times iam melhor, já que são excelentes times com grandes jogadores. Mas vamos ver o que acontece de fato aqui no final da temporada, bora simular. Chegou a hora da verdade, final da temporada. Quem levou, vamos lá. Chegando pra cima aqui, olha. Olha, os melhores da América do Sul ficaram em terceiro com 80 pontos. Em segundo, ficou os melhores da Europa com 91 pontos. E o campeão foi o Atlético de Madrid com 93 pontos. Que campanha no Atlético de Madrid e que decepção dos melhores da Europa e da América do Sul. Eles melhoraram nesse segundo turno, mas assim, né, ficaram um pouco abaixo ainda, hein, esperava mais. Mas na Copa da Espanha, os melhores da Europa levaram por 3 a 1. A UEFA Super Cup a gente já viu, os melhores da América do Sul garantiram o título. E na Champions League? Deu melhores da Europa, 2 a 1 em cima do Atlético de Madrid. Então eles conquistaram a Champions League e a Copa da Espanha. Mandaram bem, dois títulos. O artilheiro do Campeonato Espanhol foi o cara do Atlético de Madrid mesmo com 27 gols. O Saka foi o melhor posicionado dos melhores da Europa ali com 25 gols. O melhor da América do Sul foi o Vini Júnior com 16 gols. Já na assistência, o cara do Atlético de Madrid levou de novo com 18 assistências. Confirmou, o Saka ficou com 10 assistências. E o Vini Júnior novamente como o melhor da América do Sul aqui com 8. E na Champions League, o Watkins confirmou a artilharia com 12 gols. O Saka ficou em segundo com 11 gols. Da América do Sul, a gente não teve ninguém aqui como destaque na artilharia. Impressionante. O Lautaro Martínez com 5 gols foi o melhor colocado. Na assistência, o Hoffman confirmou também. E aí, da América do Sul e da Europa, vamos ver aqui. Aparece o Vini Júnior com 3 assistências. E da Europa não aparece ninguém. Ou passou aqui, eu não vi. Mas acho que não tem ninguém no City aqui. É, não tem ninguém. E no final das contas, os melhores da Europa levaram a melhor na temporada. Conquistaram dois títulos. Uma Champions League, que tem um peso muito grande. E conquistaram a Copa da Espanha. Enquanto os melhores da América do Sul ficaram atrás deles na liga. Conquistaram ali a UEFA Super Cup. Mas eles já estavam nessa final. Foi só um jogo. E aí, vamos dizer assim, ficou fácil. Mas conseguiram conquistar. Porém, se a gente pega aí e dá uma olhada no geral. A Europa realmente levou a melhor. O que vocês acham? Se acontecesse isso na vida real. Quem se sairia melhor? Os jogadores da Europa ou os jogadores da América do Sul? Comenta aí.